Fala pessoal, bem-vindos ao canal Bruno S.A. De volta hoje com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero explicar como fazer para mudar o nome da sua conta Google. Ou seja, você muda o Gmail, o YouTube, todos os serviços vinculados à sua conta Google, você muda. É muito simples, muito fácil. Eu vou entrar aqui no Gmail, estando logado na conta na qual eu irei mudar o nome. Entrei aqui no Gmail. Essa aqui é a página principal. Aí eu clico aqui na fotinha do meu perfil da conta Google, aqui em cima, no lado direito. Seleciono conta do Google. Abrindo aqui essa página, eu venho em informações pessoais. Nome, eu clico aqui. E aqui eu já posso estar fazendo a alteração do nome. E aí, eu coloquei o nome, né? E informa aqui, qualquer pessoa pode ver e tal. Isso aí fica vinculado. Se você tiver canal no YouTube também, muda o nome do canal. E salvar. Aí, informa a sua alteração. Pode demorar um pouco para ser exibidas. Enfim, e aí, é só você fazer isso aí que você altera o nome da sua conta Google, Gmail, serviços Google em geral, canal do YouTube ou conta do YouTube, se tiver. Então, é só fazer desse jeito que você muda o nome da sua conta Google. Eu espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, deixe um gostei. Isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Por enquanto é só. Obrigado, um abraço e até a próxima. Fui.